O líder de grupo, ele é um administrador ou facilitador? O perfil, tudo agora está em torno de proposta, porque nós começamos agora, mas a ideia é ser um facilitador. Ele vai ter um treinamento básico, não é porque a igreja cresceu muito e tem que usar os leigos, que eu vou agora para qualquer um, ele vai ter que ter o mínimo de um básico, como ler a carta, como conduzir a reunião, há uma liturgia pequena também, entendeu? Então ele é mais um facilitador, ele está ali para conectar o grupo à igreja mãe. Tem um jovem lá que o pai falou, olha, meu filho está com uma das rodas aí, está mexendo com drogas, ele vai conectar aquele jovem ao ministério de jovens da igreja, ele vai estar fazendo a ponte, para não dar para ele poder de pastor, e nem poder de mestre, porque senão eu estou criando uma igreja jovem. E isso até porque, Ronaldo, se ele é facilitador, você tem uma opção melhor de ter mais líderes leigos trabalhando sem aquela roupagem de preparado para o ministério, entendeu? Com relação à lição em si, ele vai estar ali para orientar as perguntas ou ele vai ministrar o estudo? Muito bem, boa pergunta. Em sentido até que eu perguntei? Houve grupos aí que estavam tendo muito problema, porque cada um trazia um material que achava bonito. Aí eu vi na internet, printava, aí eu comprei um livro e disse, deixa eu falar isso aqui no meu grupo. O que aconteceu? A igreja foi alimentada de uma forma inadequada, muita comida estragada vem do leito. Quando o pastor, ele é o cara que vai delinear a linha de pensamento, a ideia que eu estou propondo, a não ser que o conselho geral, o conselho diga assim, não, não vai ser assim. Eu estou propondo que você escreva uma carta pastoral e, como eu fazia lá no meu grupo, numa semana anterior, eu dava uma reunião para eles, como é que era essa carta. Depois que cresceu muito, eu não tinha como reunir, eu venho no YouTube, eu ligava uma formadorazinha, fazia, colocava lá e comentava a carta. O importante é você, como pastor, saber qual é o alimento que seu povo precisa e você gerar essa carta das suas entranhas. Por quê? Veja bem, os patrísticos, como Origines, Clemente, Irineu, Ambrose, todos esses caras aí, eles faziam cartas. O pastor de Hermas, por exemplo, quase que ele entra num cano. As cartas dele são tantas boas quanto o apóstolo Paulo, dá para confundir às vezes. Porque ele produzia, e eu acho que se Deus te deu um são, você pode produzir o seu material, não deixar que livros, internet, venha junto. Foi isso que você falou que você fez uma parte? É, essas, nem todas as igrejas têm os mesmos pastores, e a realidade de São Paulo nem sempre é a realidade do Brasil. Aqueles pastores que não conseguirem fazer a carta, há algum tempo já não desenvolveu essa habilidade, talvez na vida? Como seria? Boa, muito boa, muito boa. A ideia é o seguinte, já aconteceu um caso desse aí. A ideia é eu ter lá no site, cartas disponíveis, que ele possa entrar e ver o material. E outra ideia é ele entrar em contato com algum pastor que faz a carta, para que ele possa usar. A única ideia que eu acho que é arriscada, que ele pode até fazer, é que se alguém na igreja dele faz um presbítero, escreve bem, um copastor, o único problema aí é se esse presbítero, esse pastor, usar essa carta no futuro, essa ingerência, para ir na frente lá, até prejudicar o trabalho dele como pastor local. Só isso que eu acho. Mas você tem a... Ele pode usar as que estão no website, ele pode pedir para o pastor, ou ele pode também usar o livro que ele quer usar, aí nesse caso, a revista, aí a opção é dele. Eu só diria o seguinte, que seria bom que se ele escrevesse a carta semanal, comida fresca, comida da cozinha ali, prontinho, só usar, eu acho melhor. Mas você tem... Se não, ele quer essas opções aí. Registração, você tem a carta do pastor de pregação em domingo, o membro que está no grupo dele, possivelmente ele assistiu a pregação também. Você vai postular a postura do SS, bem, eu quero ministrar para vocês hoje, sobre que o pastor colocou domingo, ou chegar para ele, o que você achou do que o pastor colocou domingo? Qual a sua opinião sobre isso? Discutir, debater com eles, e ser o facilitador no sentido de deixá-los falarem, e coordenar esse assunto, ou você ministra diretamente para eles. Muito bom. Se vocês quiserem ver algumas reuniões, que eu chamava de Eclesia, vai no YouTube, coloca TV Logos, Eclesia, vai vir mais de 30 reuniões de casa, que estamos lá, aí você vai ver as reuniões acontecendo. Muito bem, irmão. Ele vai ler aquela carta, que é referente, na sugestão nossa, ao curto de domingo. Ele vai interagir. É assim, ele lê a carta, blá, 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 ele acabou, ele fala assim, vamos agora comentar, comentar, vamos agora comentar essa carta. O que você achou? Qual o ponto que chamou a atenção em você? Opa, esse ponto aqui, chamou a atenção assim, assim, e abre para comentários. Essa que é a ideia. Isso aí. Essa que é a ideia. Não os questionamentos. É, é, você falou mesmo? Ah, questionamentos. Não, questionamentos. Porque se colocar como ele falou ali, dá uma ideia de que, de questionamento. É, não há ideia, não há polemizar, não é? Se polemizar, vai ter problema. Mas não é proibir que os participantes falem? Não, no contrário, comentem a carta. Entendi. As perguntas, só se você for um bom obreiro, preparado, para você responder. Se você for um obreiro, preparado, você pode até responder uma ou duas lá, mas não pode criar costume. Chegando a pessoa, falar, aqui há perguntas da escola dominical, eu tenho culto de estudo bíblico, aqui é para ler a carta e comentar. Mas, em particular, eu posso falar com você também. Aí, pronto. eu tenho usado a estratégia, o método de escalar os presbíteros, nos pequenos grupos, justamente para atender essas questionamentos, dificuldades que surgem, essas conversas, depois do momento, na hora social ali, no cafezinho, no lanche, chamar a pessoa e conversar com ela, e tal. Então, essa escala dos presbíteros tem ajudado bastante a atender os pequenos grupos. Eles, inclusive, não podem assumir a liderança justamente para estar atendendo a escala, para estar dando apoio aos pequenos grupos.